Oi galera, hoje eu vou falar com vocês sobre os últimos livros que eu li Então, eu li bastante coisa, bastante coisa pra conversar Então, não quero me demorar no começo Gente, eu tava assistindo no YouTube do dia O tanto de gente que enrola 30 mil anos pra começar o vídeo Eu fiquei tão estressada, sem falar que eles quase ajoelham e se chicoteiam Pra você se inscrever no canal, gente Se inscreve se você quiser, sabe? Se você gostar de mim, curte, por favor, ajuda Mas assim, meu Deus do céu, que me irrita muito isso Deixa um comentário e também ajuda E vai ter sorteio aí no final Então assim, só os negócios Então, esse vídeo é uma série Então, vou deixar sempre linkado aqui o vídeo anterior Onde você pode ver todas as minhas leituras nos últimos 5 anos Em cada vídeo eu vou falando Então, eu vou falar as minhas últimas 6 leituras E uma leitura que tá em andamento Então é isso E, não sei se você sabe Mas tem camiseta do canal Olha, essa aqui é da Coraline E tô com cupom de desconto, de 20% de desconto Vou deixar aqui na tela, é paludeto20 Você pode comprar sua camiseta Que já tá barata Ela já tá com 12% de desconto Daí você vai ter mais 20% Então assim, 32% de desconto Corre lá, compra Tem moletom, tem várias coisas Tem estampa de crepúsculo Tem estampa de livros clássicos Tem estampa de romance Tem estampas de Coraline Essa aqui é a minha preferida Gente, eu amei ela Eu amei o jeito que ela foi impressa aqui na camiseta Muito boa Então, né, já foi isso Todas as coisas E fica até o final Pra você saber como participar do sorteio E hoje meu cabelo tá maluco Mas assim, eu já aceitei Que hoje é o dia do cabelo maluco Qual foi o primeiro que eu li Depois da última vez? Foi... Ah, tá Daí, como tava, né Outubro e tal Só que eu tava muito lento Por causa dos planners Porque eu também tô vendendo planner Cara, eu tô vendendo muito Cadê o meu planner? Deixa eu mostrar Eu tô falando que as pessoas que enrolam E eu tô enrolando Pô, que planner lindo Gente, eu tô vendendo E ele tá com promoção agora E ele é maravilhoso Ele é compacto pra você levar Pra onde você quiser E ele é temático de cosmos Então, tem bastante mimo também Que você vai receber se você comprar E vai lá no site comprar Tá, pra dar de presente Agora no final do ano Maravilhoso, tá O planner tá lindo Todo mundo que comprou tá amando Então vai lá comprar o seu, tá Eu que fiz Eu que fiz Eu que fiz a estampa também Eu que fiz Gente, eu sou assim Bombril Mil e uma utilidades Eu faço de tudo Porque, né A gente precisa ganhar a vida Depois do último vídeo Eu li a pequena caixa de Gwendy Eu tava muito lenta nas leituras Por causa do planner também Gente, eu tô Cara, eu enviei mais de 400 pacotes Nas últimas semanas passadas E ainda tem mais 150 pedidos pra enviar Então assim, eu tô meio Uh, correndo Então Eu li esse aqui Ele é bem curtinho Ele é muito rápido de ser lido E Esse livro aqui Foi escrito pelo Stephen King Com o Richard Schismar Sei lá quem que é Vai falar de uma menininha Que ela tá subindo lá O negócio Se exercitando ali Correndo E daí ela encontra um cara Com chapéu cookie O cara dá uma caixinha pra ela E fala Você tem que cuidar dessa caixinha E essa caixinha tem vários botões Daí solta chocolatinho E daí solta a moedinha E ela fica com essa caixa por um tempo E essa caixa é meio Meio mágica, né A caixa Mágica E aí Ela Coisas vão acontecer com ela E como ela vai lidar com essa caixa Que é meio mega poderosa E ela é uma criança Daí ela vai crescendo Eu achei interessante, sabe Eu achei tipo Uma leitura Básica Interessante Não vai mudar a sua vida Mas é legal E tem ilustrações no meio Eu só não gostei da diagramação Eu achei muito poluída Sabe Essas coisas assim Eu gosto mais de diagramação Mais limpa Sabe Daí tem ilustrações Olha É lá em cima da escada Que ela encontra o cara Do chapéu cuco Então vai ter consequências Essa caixa Ela vai brincando com a caixa Enfim, gente Não tem muita coisa pra falar Porque é um livro Meio que de suspense Assim, do Chifan King Gostei da vibe dele E não tem nada Uau Gore E eu sei que tem Um segundo livro Que é esse aqui A Pena Mágica de Gwendy Ele é um pouco maiorzinho E esse eu fiquei de ler Mano, o cara tá cortando grama Ele ficou duas semanas Sem cortar grama E agora ele quer cortar grama Mas E aqui também tem essa Parada da cidadezinha pequena Tal Sabe essa coisa? Aqui eu não sei o que esperar E esse aqui não foi escrito Pelo Chifan King Também Então só tem o O Richard que escreveu Então assim Eu li esse aqui Achei interessantezinho Eu gosto de ler um livro Do Chifan King No mês do outubro E esse aqui Era o menorzinho E é o que mais tinha Me chamado a atenção Porque geralmente O livro dele São uns calhamaços gigantescos E eu sempre fico Com ressaca literária Quando eu termino Chifan King Sempre, gente, bizarro Esse aqui não Esse aqui deu uma aliviada Porque eu não sei, gente Eu acho que Chifan King É meio pesado Não pesado de gore Mas é pesado de, sei lá Uma vibe pesada, sabe? Não sei, explica Enfim Daí depois Eu li O Gâmbito da Rainha Eu acho que eu li O Gâmbito da Rainha antes Enfim, não sei O Gâmbito da Rainha Eu comprei por causa da série Eu gostei muito da série, tá? Me julguem Amei a série A menina lá Toda diferentassa Joga xadrez Xadrez é um negócio Que sim Nunca levei muita fé Mas assim Dez de dez Amei a série Amei a... Eu gosto muito dessa atriz Eu acho que ela tem uma cara De estranheza maravilhosa E eu amei o cenário Amei a vibe Aqui se passa nos anos 40 Mais ou menos, sabe? 40, 60 ali Então tem toda essa Essa parada De vintage Não, acho que os anos 70 Ah, gente É por ali, sabe? É antigo Daí Ela é uma criança órfã E eu tava na pegada De criança órfã Enfim, li uns quatro livros De criança órfã Daí Essa criança órfã Ela é adotada E ela meio que aprende ali A jogar xadrez com o zelador E ela é um gênio Gente Ela é um gênio do xadrez Ela, tipo Bate todo mundo É mais diferente Do que a série Esse livro Então Eu gostei mais do livro Eu fui reassistir a série Mas o livro Não sei Eu gostei, sabe? Os dois são muito parecidos A qualidade é igual E eu acho que é legal Tipo, depois de você assistir a série Ou antes Você imaginar ela Como a personagem principal Porque ela realmente Parece muito Passa muita vibe E ela é uma ótima atriz E passou muito, muito, muito Passou muita vibe da Bete Então, assim Eu gostei da personagem da Bete Principalmente porque Ela é uma mulher mais centrada De, tipo Ela não tem muito essas questões Ai, meu Deus Quem eu sou? Sabe? Ela gosta de xadrez Ela se sente bem jogando xadrez Ela é melhor de todas Então ela tem Umas questões ali Traumas do passado Também tem a questão De quando ela estava no orfanato No orfanato A galera dava sedativo Para as crianças E ela ficou viciada E entorpecentes Então Meu, é uma história Que tem alguma bagagem Bem legal Tem algumas coisas Que eu não gostei Aqui no livro E tem umas coisas Que eu não gostei da série Principalmente a relação dela Com a Jolene A Jolene é uma menina Que ela encontra no orfanato É uma menina negra Que ela encontra no orfanato E nessa época, né? Se hoje já é difícil Preconceito Naquela época Era muito mais E a Jolene é uns anos mais velha Assim Tem uma coisa que acontece No começo Entre as duas Que eu não gostei muito Achei meio vago ali Aquilo ali tá ali E tem uma coisa que acontece Na série Que eu fiquei brava no final Que é a ajuda Que a Jolene dá Eu achei que foi meio que Achei que a Jolene Deveria ajudar Enfim Do jeito que ela ajudou Na série Aqui foi mais legal Aqui eu gostei mais A Jolene adulta E eu gostei mais A Jolene criança na série Entenderam? Jolene criança na série Jolene adulta aqui Gostei mais de como foi De como eles escolheram Então eu gostei bastante Desse livro Eu achei que ele foi tipo Super gostoso de ler E assim Eu já tinha assistido a série Eu já sabia o que ia acontecer Então assim O plot Já sabia Então foi muito legal A escrita É bem rápida As coisas acontecem rápido Mas eu gostei muito Eu gostei muito da personagem Sério A Betty Eu gostei muito dela Principalmente porque Ela tem essa vibe Meio Katniss Meio Lisbeth Salander Sabe essas meninas Que são mais introspectivas E são gênios E são muito boas Em um negócio E não sabe muito bem Como se comportar na sociedade Amo Amo esse tipo de personagem Enfim Gente Se você gostou da série Recomendo o livro Se você gosta desse plot De tipo Personagem Eu amo esse plot Personagem gênio Sabe Personagem gênio Que tem uma coisa ali Que ele faz melhor Que todo mundo Aqui ela vai Ela tem o foco De ser a melhor jogadora De xadrez do mundo E assim Ela vai E ela vai estudar um monte E assim É uma coisa que ela gosta E é muito legal Principalmente as escolhas Ah enfim Gente Gostei 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 da série Gostei do livro E eu achei que o escritor Descreveu muito bem Personagem feminina Às vezes eu fico muito puta Que alguns personagens Desromantizam muito As mulheres Na série principalmente Tem uma parada dessa De tipo Ela tá lá sofrendo Ela tá toda maquiada Toda linda e esbelto O cabelo Tudo arrumado Sofrendo E tipo assim Gente Sabe Você já viu uma mulher sofrendo? Os cabelos da perna Tá grande Do subaco Tá grande Não tá de maquiagem Tá sofrendo Sofrendo Entendeu? Ser humano Né? Enfim Sabe Não que não exista Mulher sofrendo de maquiagem Mas assim Eu acho que é mais irreal É mais uma coisa De tipo Pra ser vista Como bonita Sabe? Porque ela tem que manter Se manter bonita E sexualmente interessante Sabe? Enfim Tem essa parada Aqui no livro Eu achei que não teve Achei que aqui no livro Foi mais Ela é um ser humano E aí o autor escreveu ela como ser humano Não como objeto Pra ser apreciado visualmente Eu acho que tem essa parada Então aqui eu gostei Que ódio Enfim Gente Espero que não esteja barulho demais Mas enfim Daí depois eu li Desenhos ocultos Que é um livro Meio que de suspense Que vai falar sobre um menininho Na verdade Vai falar sobre essa menina Ela tá recuperando Ela ficou um tempo viciada E daí ela tá ali Fazendo todos os passos Tá sobre faz algum tempo E ela vai encontrar O primeiro trabalho dela Que é ser babá desse menininho E esse menininho A família dele é rica Fica ali no subúrbio e tal E aí ela vai cuidar dele Em tempo integral Só que esse menininho Desde o começo Ele já fala que Não são umas coisas esquisitas Sabe, ele fala que tem essa Aânia que é a menina Que fica seguindo ele E aí ela fala que ele canta Que ela tá debaixo da cama dele Cantando pra ele E aí ele desenha ela E é muito esquisito Daí o livro Ele tem ilustrações Dos desenhos que o menino faz Então é muito É meio assustadorzinho Sabe Mas nada muito uau E aí acontece que Que os desenhos dele Vão ficando mais sombrios Sabe, ele vai começar a desenhar Tipo, alguém matando alguém Enterrando o corpo Daí essa babá Ela vai ficar completamente Meio que Gente, o que tá acontecendo Com essa criança O que que está rolando aqui Eu gostei de como O autor tratou Essa questão da assombração Porque É interessante Eu nunca tinha visto Uma abordagem dessa Desse livro O livro não é Uau, cinco estrelas Melhor do livro de terror Mas eu gosto de fantasma Eu gosto de uma história De assombração de fantasma E essa aqui eu achei Que foi bem legal Principalmente o desfecho Eu acho que Foi bem inconsistente E foi divertido E tem os desenhinhos Que é pra dar um sustinho E tal E eu achei que ficou bem bacana Tem uns desenhos Mó legal aqui E é isso Gostei do suspense Talvez você goste Então Tá aí Desenhos ocultos Daí depois Eu li Frankenstein Esse livro É o livro da vez Da leitura do meu clube do livro Que tem aqui no canal Se você não sabe Tem o clube do membros Pra joelar Apoiar o canal E daí Nesse clube Esse clube de membros Tem o clube do livro E daí A gente escolheu De ler Frankenstein Em outubro Demorei um pouco Por causa dos planners E tal Então Eu comecei a ler Nessa edição Daí depois eu vi o audiobook Daí depois eu terminei Nessa edição Então foi um apanhado De edições Não sei exatamente Qual edição que eu li Mas eu coloquei No Scooby nessa Porque essa aqui É onde tem o texto integral Essa daqui Tem umas coisas a mais Tem uns negócios a mais Aqui que é Hum Gente Foi complicado Porque eu achei A diagramação da Darkside Muito ruim Os textos assim O texto é muito miudinho E é muita É muita Como é que fala Muita linha por página Isso pode parecer irônico Porque realmente O livro tem que ter linhas Mas A diagramação Influência muito Na qualidade de leitura Enquanto tem bastante Área de respiro E tal Esse Esses blocos de texto Assim Ele dá muita cansada Parece que você lê E lê no anda E assim No audiobook Tava mais Tava mais fluido Sabe Mas Essa Eu perguntei Para as pessoas Lá no meu Instagram Qual edição Que eles tinham lido E eu vi muita gente Reclamando a tradução Da Darkside E Ah A tradução não foi O que mais me pesou Me pesou realmente A diagramação Que eu lia E lia E não saia do lugar E daí eu ficava cansada E ai meu Deus E ai Eu acho que finalizar nessa Foi muito bacana Então Fica ai pra você Qual edição Que você vai preferir Ler O Frank Stein Sobre a história em si Eu achei muito interessante Eu acho que eu esperava Um pouco mais Eu fiquei pensando Como é que seria Essa história Se a gente mudasse O gênero dos personagens Sabe Tipo Os homens virarem Mulheres e tal E como é que seria Eu gostei da profundidade É um livro assim Que ele tem várias camadas A criatura do Frank Stein É muito interessante Porque Vários momentos da leitura Eu me surpreendia Com como ela foi Narrando isso Porque assim Eu sabia do básico Aquelas coisas que acontecem Em desenho animado Sabe Tipo Ai Cria criatura E a criatura Fica lá É isso que eu sabia Eu não sabia Do que que era A história A parte que eu ouvia No audiobook A mulher tava muito lenta Eu ouvia no audiobook Aqui no Youtube Tem vários audiobooks Aqui no Youtube E aí O capítulo 10 Foi o mais complicado pra mim Porque tem muita descrição De lugar E aí o capítulo 10 Todo ele fica Nossas pedras E a montanha E o topo da montanha E o vento E a paisagem O caminho E a pedra E ai meu Deus As árvores E a grama E meu Deus O sol E aí eu fiquei Meu filho do céu Anda com essa história Porque não tava andando Então assim Não digo que foi um favorito Teve gente que falou Que ai Quem ama Drácula Não gosta de Frank Stein Quem gosta de Frank Stein Não gosta de Drácula Eu achei os dois A mesma coisa Assim tipo de nível Sabe Tá certo que aqui A Mary Shelley Dá uma carga psicológica maior Mas eu acho que os dois livros Tem sua profundidade Tem a sua Toda a sua questão Eu gosto mais de Vampiro Mas não sei Eu acho que Eu acho que O que eu mais gostei É a história da Mary Shelley Eu acho que a história dela É muito mais interessante Que a história de Frank Stein Por mais esquisito que seja Porque isso aqui Foi o início da ficção científica Então Aqui a gente tem A abordagem de que a ciência Os acontecimentos Surgem A partir de uma evolução Da ciência Então foi Um dos primeiros Ficções científicas Então era isso Que eu também Tava com muita vontade de ler Li e achei muito válido Mas eu achei a história Da Mary Shelley Muito mais legal Tem o filme dela Que eu achei o máximo Então assim Qual edição que você vai ler Você tem que ver Você tem que pegar um dia Na livraria e começar a ler Ver as palavras e tal Porque tem umas que são Mais complicadas que outras E também tem a questão Da diagramação E eu tô muito ansiosa Pra discutir o livro Lá no meu clube de memes Eu acho que Geralmente quando a gente Discuta em grupo assim Dá uma enriquecida Eu tenho uma galera Muito legal que me segue Que sempre tem Coisas interessantes Pra agregar Então eu gosto bastante E fiquei feliz de ler ele Num clube do livro Mas eu confesso Que eu esperei E fica um Não sei gente Eu acho que livro antigo É uma coisa meio complicada Porque o livro antigo Ele vai crescendo Na sua cabeça depois Sabe Num Eu não sei Eu não sinto aquela Uau Vamos ler que demais Eu senti só lendo Emma da Jane Austen O resto tudo Eu não achei tão Mentira O retrato de Dorian Gray Eu achei ele muito legal também E o Grande Gatsby também Então assim Depende Eu achei que esse aqui Teve muita enrolação Muita coisa Meu Deus do céu Daí fica aí Não é um livro ruim Eu acho que principalmente A questão psicológica Que a Mary Shelley dá As camadas Que ela passa Para a criatura Achei muito interessante Fiquei pensando Como é que seria realmente Trocar o gênero Dos personagens Mas achei bem interessante A abordagem dela Daí eu li também Carmilla Porque foi um bônus Que o clube do livro também Eles queriam muito ler Carmilla E eu falei Tá, então vamos ler Frank Stein E aí a gente tem o bônus Da Carmilla Quem quiser ler Carmilla Lê Carmilla E aí eu li nessa edição Da Wish Gente, olha que coisa mais fofa Eu acho que esse é o livro Mais fofo que eu já li nesse ano Ele é pequenininho E aí ele é todo bonitinho E daí ele tem ilustrações E ele é tão bonitinho E cara, eu gostei muito Muito, muito Da... Das anotações Que tem aqui Então as notas da tradutora Foram maravilhosas Tem um monte de livro Que tem nota desse tradutor Que é tipo Nada a ver Tipo Ai o pão Daí ele tá ali O pão foi feito Gente O que que você vai agregar na história Aqui não Aqui tem bastante coisa Que agrega na história Que dá profundidade Que você vê as nuances Carmilla Foi a história de vampiro Que veio antes de Drácula Então é muito interessante Porque tem esse ponto sáfico De tipo A Carmilla é uma mulher E daí ela vai ali Nesse castelo da Laura E a Laura que tá narrando E aí elas tem essa coisa Que elas ficam meio que Apaixonadas uma pela outra E aí todo um negócio Fica na sublinha Sabe? Uns beijos ali Umas coisas Elas tão super Meu Deus que linda Você é muito linda Meu Deus que linda Meu Deus eu tô apaixonada Meu Deus vamos dançar Meu Deus você é linda Ai fica nisso É muito legal Eu gostei muito de ler Eu acho que A leitura fluiu muito melhor Na Carmilla Tá certo que é menorzinho também Mas eu achei muito legal Gostei muito mais da Carmilla Do que Drácula Do que Frank Starr Fica aí nessa Eu gostei muito de como O autor colocou as personagens Eu também fiquei com medo Daquela coisa dele Fazer as personagens Serem tipo Vasos bonitos Que ficam ali A Laura meio bestas vezes Ela tem umas coisas Que tipo na cara dela E ela não percebe Mas assim né Licença poética Da história da época A menininha lá E mimada isolada Gostei muito da Carmilla Gostei muito de como foi E assim É legal que você Que gosta de vampiros Vê as histórias Iniciais dos vampiros Então tem Carmilla Aqui também nesse livro Tem um outro conto Desse mesmo autor Que é um juiz O juiz Harbottle Também que inspirou Também o Drácula Então assim É legal você ver Tipo Quem inspirou quem Sabe Porque as vezes Você pega tipo um Drácula Fala Nossa que inovador Daí você vai ler As referências Do Pinterest dele Você vê que não é tão inovador assim Ele tem referência De onde que veio E esse que é interessante Aqui nesse livro Ele também tem uma Uma parte Onde vai falar Sobre as adaptações De Carmilla E através do tempo Porque é um livro Não as meninas ali Estão apaixonadas Entendeu Elas estão se beijando Elas estão se pegando Elas estão muito Afim uma da outra E assim Na história A gente sabe né Por causa da homofobia Foi meio difícil De adaptar isso Nas telas Então a gente tem aqui Também uma parte Do apêndice Onde eles vão falar Sobre As adaptações E como foi evoluindo Essa questão De pra ficar mais explícito Esse amor delas Mas eu achei Meio cansativo Nossa tem um monte De tipo assim Chega uma hora Que tem assim Trinta mil nomes De autores De diretores Ai sabe Cansei Meu por que Que eu quero saber Sabe Então assim Eu dei umas puladas Aqui Porque tipo Ai Foi a banda italiana Fez um não sei quem Sabe Todas as referências Assim É legal pra você Que é cinéfilo Você que gosta de Não gosta de filme antigo Não gosta de filme preto e branco Prefiro ler as coisas Acho muito mais legal Então gostei muito Da edição O último conto Demorei pra ler também Achei meio cansativo Meio lento Teve umas horas Que eu não sabia Se eu era alfabetizada mesmo Porque eu lia Não entendia nada Realmente a minha cabeça Tava sabe assim Dançando uma carena Mas Gostei muito de Carmilla Tô muito ansiosa Pra discussão Daí depois Por último Eu li Lord Olympus O livro número 2 Que é esse que eu vou sortear pra vocês Porque eu não gostei Gente O primeiro livro Eu achei interessante Tava ali Interessante Coisas ali interessantes Só que eu achei Meio morno Sabe Eu não sei Eu acho que eu não gostei Da ilustração É uma ilustração bonita Mas Eu não sei Eu não me apeguei A personagem principal Que é a Persephone Eu não gostei dela E assim O Hades é muito legal Eu gostei muito dele Achei ele muito bonito Mas a Persephone Eu não achei ela bonita Não achei legal Eu achei ela meio irritante E aí aqui no segundo Eu não gostei Eu não gostei Tem uma coisa que acontece No final do primeiro Que eu achei meio jogado lá Aí eu acho que não é pra mim Sabe Não é o meu estilo De romance Tem essa coisa Tem sorteio de orgulho e preconceito Tem sorteio de para De para o lobo Vai ver os últimos vídeos Que tem bastante sorteio por lá E assim Aqui nessa história Você vai encontrar Tem gatilhos pra estupro Tem essa questão Do Daddy Shoes A menina Ela é muito novinha Ela é toda fofa Toda Tem umas vezes Na ilustração Que ela realmente Parece uma criança De 10 anos Eu achei isso muito esquisito Porque tipo Tem personagens Que aparentam Ser mais maduros E ela tá ali Tipo Ela tem um corpo De adulto Tem Bem desenvolvido Só que as vezes Na ilustração Ela parece muito Uma criança Sabe Tipo E aí ele fica Nessa coisa De Ai sei lá gente Eu acho que assim Eu não tenho Daddy Shoes O suficiente Pra Sei lá Eu achei esquisito E aí Eu não Não sei Eu acho que não foi pra mim Então assim gente Não é pra mim Mas pode ser pra você Então assim Não desista Pode ser que você goste Tá fazendo muito sucesso Foi um webtoon assim Que estourou Muita gente acompanhando Esse livro aqui Ele conta Deixa eu ver os quadrinhos Porque tem Dá pra você ver os quadrinhos Na internet É sobre Do episódio 26 Ao episódio 49 Da webcomic Então Vou sortear esse Vem um pôster também Que eu não sei onde foi parar Mas ele tem um pôster também Então eu vou sortear esse E o pôster E é isso Não foi pra mim Então assim Eu li o segundo Pensando Tá vamos ver se o primeiro Só que eu encusquei Vamos ver se o segundo É melhor Porque acotar o segundo É muito melhor que o primeiro Mas assim gente Não vou ler o resto Porque não é pra mim mesmo E aí No mês que vem Eu vou ler o livro Antes do Baile Verde Da Ligia Fagundi Eu comecei a ler esse livro Eu comecei a ler esse livro também Eu tô aqui E eu tô ouvindo um audiobook Muito legal De uma mulher Que ela tem um sotaque Que é igual a minha avó Sabe Ela fica tipo Eu não sei explicar Mas é um sotaque da minha avó Que puxa o R de um jeito diferente Sabe E Eu acho Meu Eu tô gostando muito Muito, muito, muito Da escrita Da Ligia Fagundis Tem muita coisa aqui Pra gente discutir E é muito legal Então se você quiser Ligia Fagundis comigo Entra aí no Clube do Livro Que dá pra você participar Da reunião do Frank Do Frankstein Da Carmila E também Vamos ler Ligia Fagundis Telles Eu decidi Que eu e meu grupo A gente vai ler Porque é muito legal Eu gostei muito Muito Então Aí eu tô lendo Só pra chamar vocês Pra vir participar comigo Então é isso gente Muito, muito obrigada Meu cabelo até secou já Por ter assistido o vídeo até aqui Participa do sorteio Dos outros sorteios Dos outros vídeos também Vão lá da vinho Nos outros vídeos Porque me esforcei muito E assim Né gente Vão lá Manda com os amigos Compartilha o vídeo Por favor Então é isso Muito, muito obrigada Por vocês estarem aqui Espero que vocês tenham gostado Beijo pra vocês E até o vídeo que vem Tchau 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 Tchau